E essa tensão entre países europeus em relação ao fluxo de refugiados continua a crescer. O nosso comentarista internacional, Flávio Aguiar, analisa essa situação. As polêmicas em torno da questão dos refugiados aqui na Europa vêm subindo de tom e algumas vezes apresentando confrontos bastante pesados do ponto de vista, pelo menos, retórico. Foi o caso, por exemplo, da briga diplomática entre a Grécia e a Áustria, porque a Áustria, junto com a Macedônia, apresentou a proposta ao conjunto das nações da União Europeia de fechar a fronteira com a Grécia para deter o fluxo de migrantes, de refugiados neste país. O governo grego se sentiu atingido por essa proposta, até mesmo porque não foi sequer consultado antes dela ser apresentada ao conjunto dos demais países. Por isso, ele fez um movimento que pode ser considerado grau 2 em matéria de manifestação de insatisfação. Ele chamou de volta o seu embaixador em Viena. O grau 1 seria chamar o embaixador da Áustria na Grécia para explicações. Isso não constitui uma ruptura de relações diplomáticas, mas, sem dúvida, é um movimento bastante veemente por parte da Grécia como forma de protesto. Os países do antigo leste europeu vêm insistindo muito, vêm defendendo com insistência a proposta que o acordo de Schengen, que garante a livre circulação de pessoas entre os países signatários desse acordo, que são mais de vinte e tantos, que esse acordo seja suspenso, pelo menos por dois anos, restabelecendo o controle completo nas fronteiras entre os países europeus signatários desse acordo. É uma medida que tem levado muitos analistas a afirmar que esse será simplesmente o primeiro passo para um rompimento total do acordo de Schengen, o que pode ter consequências também sobre a constituição mesmo, a natureza da União Europeia que está sob questão. É bom lembrar que em junho próximo, dia 23, vai haver um plebiscito no Reino Unido sobre a permanência ou não do país na União Europeia. Flávia Guiar para a TVT, direto de Berlim.